Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Moro, eu sou gerente de Growth Estratégia aqui da Hot Milk e um dos responsáveis por colocar de pé essa plataforma de conexões, aprendizado e facilidades que é o Hot Milk Digital. E uma das nossas missões é carregar aqui pílulas de conhecimento para capacitar ou mesmo incitar nossos associados em novos temas. E como a minha área é marketing há mais de 20 anos, eu vou trazer para vocês aqui três aulas rápidas sobre o tema. Growth, branding e para fazer a introdução de tudo isso, a evolução do marketing, tema que a gente aborda agora. Então, antes de mais nada, vamos para o conceito. Afinal, o que é marketing? Segundo o guru do marketing, Philip Kotler, marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades e desejos não atendidos de um mercado alto. Ela define, dimensiona e quantifica o tamanho do mercado e o lucro potencial. A verdade é que o marketing existe desde que existe comércio no mundo, mas ele só se tornou uma disciplina acadêmica formal e teve seus conceitos fundamentais desenvolvidos por esse cara aí, considerado o pai do marketing moderno. Eu lembro que na época que eu comprei o clássico Administração de Marketing, o livro que você vê aí na tua tela, ainda nos tempos de faculdade, ele era considerado a bíblia do marketing e ele é, de fato, o livro mais vendido da história nesse tema. Ele trouxe à tona o conceito do mix de marketing, também conhecido como os 4Ps, que é um conjunto de ferramentas que as empresas usam para implementar suas estratégias de marketing. Vamos lá. Primeiro, produto. O que a empresa oferece para o mercado? Depois, preço. Quanto que o cliente paga pelo produto? Depois, praça. Onde e como o produto é distribuído? E, finalmente, promoção. Como que a empresa comunica e promove para atrair o público-alvo? E há mil e uma maneiras de explorar essas ferramentas. Vamos pegar o exemplo de alguém que trabalha bem todas elas, que é a Starbucks. Ela é forte em estratégia de produto, porque muito além de um expresso, um caramel crunch frappuccino já não é mais um cafezinho, é uma experiência completa. Preço. O posicionamento é premium, permitindo que ela cobre mais do que uma padaria qualquer cobraria por um café. Três, praça. Ela tem mais de 20 mil unidades no mundo. Ela é muito capilarizada nos Estados Unidos e ela é estrategicamente posicionada nas partes do Brasil que podem pagar o preço. E, em promoção, finalmente, ela tem um brand focado em valores e experiência do cliente, como ninguém. Lembre-se, ela te chama pelo nome dentro do restaurante. Assinar o teu nome no copo virou uma assinatura da própria marca. E a Starbucks é um case comum em discussões de marketing, porque ela é um sucesso na sua estratégia integrada de valor ao cliente. Ela oferece mais do que apenas um café e cria uma experiência diferenciada, personalizada e com uma forte conexão emocional entre você e a marca. Mas, assim como qualquer ciência, o marketing também evolui. O comportamento dos consumidores muda, as tecnologias avançam e o ambiente de negócios em constante evolução faz com que novos pensamentos e novas definições surjam a todo momento. E, assim, vamos então para um conceito mais recente de marketing. Para Seth Godin, um autor mais contemporâneo, tema, o marketing é um ato generoso de ajudar outras pessoas a resolver seus problemas. É o trabalho de criar mudanças culturais e empoderar uma comunidade. É criar um impacto real nas pessoas, trazendo algo que vale a pena contar. E você quer ver um bom exemplo desse posicionamento? Aqui tem um. Nas recentes enchentes do Rio Grande do Sul, a Ambev deixou de enlatar cerveja para enlatar 850 mil latas de água por dia para atender a população que precisava. E ao fornecer água potável em um momento tão crítico, a Ambev demonstrou um compromisso genuíno com a comunidade, criando um valor além do produto em si. E essa ação reforça a imagem da empresa como uma marca socialmente responsável, que gera um impacto positivo e fortalece seu relacionamento com o público consumidor. Lembra, é uma empresa tradicionalmente de cerveja e, ainda assim, ela conseguiu que uma iniciativa recebesse ampla cobertura da mídia. E ela foi muito bem aceita pelo público, fortalecendo a imagem da Ambev como uma empresa comprometida com causas sociais e ambientais. Essa evolução de conceito de marketing também passa pelo mix de marketing, que hoje tem muitas outras variações. Os 4Ps passaram para 7, incluindo Process, People and Physical Evidence. E aí esses conceitos foram sendo aprimorados. E dos 4Ps para os 7Ps foi para os 4Cs, como uma abordagem mais ampla. O P de Price virou C de Cost, incluindo o tempo e o esforço na compra, não apenas o valor monetário que você dispende. O P de Praça virou C de Convenience, destacando aqui a facilidade com que o cliente pode adquirir um produto, especialmente no ambiente digital. E o P Promotion virou C de Communication, que envolve um diálogo contínuo entre cliente e empresa, com respostas e interação com uma escuta muito ativa, ao invés de apenas a empresa empurrar mensagens publicitárias. E o P, produto totalmente substituído pelo C Consumer, que através de dados, muitos dados, entende o consumidor a fundo para criar uma oferta que resolva diretamente os seus problemas. Mas esse conceito é de um pensador da década de 90, e muitos outros foram criados. Vai ter o I5Cs falando de competidores e colaboradores, os 4Es que fala de engajamento, outro que é o Race, mais voltado para o funil de marketing, quer dizer, é bastante coisa. Cada conceito reflete diferentes abordagens e necessidades em um ambiente de mercado que muda conforme tecnologia, expectativa do consumidor e contexto econômico envolvido. E nenhum deles é mais certo ou mais errado. Eles são todos muito valiosos, dependendo da situação e do objetivo que a empresa tem no momento. E um profissional de marketing como eu, como você, deve aprender, ou está ciente desses conceitos, por conta da adaptabilidade. Uma campanha de marketing digital, por exemplo, os 4Es podem ser mais relevantes. Enquanto no lançamento de um produto físico, no ponto de vento, os 4Ps tradicionais podem ser mais aplicáveis. Você tem uma visão completa, você conhecer diferentes modelos, permite que o profissional tenha uma visão holística e escolha a melhor estratégia. E ter uma flexibilidade. O marketing é dinâmico. Ter várias ferramentas teóricas ajuda a ajustar a campanha e as ações conforme a hora. E como foi a aplicação desses conceitos na prática? De produtos para consumidores ao longo dessas últimas décadas? Bom, isso é o que nós vamos ver no segundo bloco dessa aula de evolução do marketing, que vem em um outro momento. Te vejo lá. Até mais!